Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito e vem mais um vídeo chique e bacanizado mais um com selo de qualidade do Inmetro, olha aí para vocês verem como é que nós estamos num dia ruim sentadinho aqui para ter uma prosa boa com vocês, passar uns assuntos bacanas para vocês hoje vamos mostrar um gado diferenciado de preço, um gado diferenciado de qualidade a turma que sempre está pedindo para nós filmar esse tipo de gado hoje nós organizamos um gado especial para vocês aí é um gado inferior do que a gente vem mostrando todos os dias aí para a gente passar um preço para vocês real desse tipo de gado e deu uma explicação para vocês, que a gente mostrou no vídeo das vacas paridas a gente comentou que a gente coloca aqui 4 vacas paridas por alqueiro lembrando aí que o alqueiro goiano é 48 mil metros e poucos quadrados e tem diferença de estado para estado que nem o paulista se eu não me engano é 24 mil metros e pouco então a gente tem que fazer essa conta básica aí então o certo é das vacas paridas, é 4 vacas paridas por alqueiro eu falei 10 alqueiros, 10 vacas paridas, mas estava enganado 10 alqueiros nós colocamos 40 vacas paridas mas isso repetindo, no alqueiro goiano que são 48 mil metros e poucos quadrados beleza turma? então está uma explicação básica porque nós não podemos errar não que eu sei que tem gente aí que corrigiu nós lá nos comentários e está certo mesmo turma, quando tiver um errinho tem que corrigir é igual eu sempre falo para vocês, participar do nosso canal, interagir com a gente comentar aí, mete o dedo no like para ajudar a nós se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado que vocês ajudam a gente e muito aí nesse dia a dia beleza turma? vamos filmar as bezerradas para vocês aqui então olha aí bezerrada aí turma radinha mais aneloradinha o gadinho desse aí hoje saindo em média de 1.700 a 1.800 reais o gadinho mais novo, está sentida mas isso aí colocou no passo, meteu a vitamina, o proteinado fica diferenciado vocês veem turma? a radinha novinha eu trouxe vocês que nós ia trazer conteúdo diferente essa semana está aí ó filmou um gado nelore muitos dias que a gente vem filmando gado nelore gado mais erado né umas bezerrinhas sadia, boa bezerrinha já desmamadinha né às vezes ela sente um pouco turma porque é desmamadinha então uma bezerrinha já eradinha já volta aí de 10, 11 meses essa faixa aí saindo a 1.700 até 1.800 reais é o preço que está se pagando num gado desse tipo aqui ó mais anelorado né aí você vê que essa aqui é uma nelorinha boa tem gado tudo quanto é tipo vou mostrar para vocês uma maior ali e vamos comentar os preços dela também para vocês ficarem inteirados do assunto aí turma graças a Deus a gente vem achando gado bacana para vocês aí vem trazendo um gado diversificado né porque nosso seguidor aí vem buscar no nosso canal e ele encontra aqui a gente graças a Deus vem fazendo boas compras Deus vem nos abençoando fazendo boas compras né pode ser que o vídeo fica mexendo um pouquinho que hoje está uma ventania danada aqui no Goiaizão vem moiado Goiás batido e falado e nós trazendo esses conteúdos diferenciados para vocês aí turma comenta aí o que vocês acharam dessas bezerradas comenta aí participa do nosso trabalho a participação de vocês no nosso canal hoje é tudo graças a Deus nosso canal vem ser bem reconhecido aí a turma vem comentando vem participando tanto no nosso canal no Youtube como no nosso Instagram se você não é seguidor do nosso Instagram segue nós lá arroba produto rural 1 é nosso Instagram oficial manda vídeo para nós lá manda foto que a gente republica no nosso estado vamos bater um papo legal diferenciado igual eu falo para minha turma aí eu faço questão de responder todos com mais carinho possível com mais verdade da palavra né que a gente usa porque eu sei que vocês aí muita gente segue nosso canal em busca de uma informação e nós estamos aqui para trazer essa informação para vocês olha aí um gado mais erado turma tem até uma girinha no meio aqui olha aí esse é um gado mais erado né um gado desse aqui ó umas bezerronas brancas dessa aqui ó saindo aí em média hoje a R$2,300 até R$2,400 né tem muitos lugares aí turma que a gente não compra no Vila desse jeito aqui por esse preço aqui no Goiás a gente ainda encontra ainda esse novilhar aqui mesmo essas brancas aqui tem umas mais novas que nem um gado de cor dessa aqui ó média de R$2,300 uma novilha branca dessa aqui ó R$2,400 até R$2,500 é a turma está vendendo um gado bom de raça desse jeito aqui né é bom quando a gente fecha um gado desse tipo aqui que a gente tem várias opções tem uma bezerra dessa aqui ó uma bezerra dessa aqui hoje em média de R$2,150 a R$2,200 né é um gado diferenciado uma girolanda dessa aqui ó mais puxada para gir né esse é um gado mais fraco de comércio né você vê com a novilha dessa aqui já tem era com a novilha dessa aqui tem 20 meses tranquilo e sai aí em média de R$2,400 também comparado com a novilha branca dessa aqui ó essa novilha branca aqui que tem é bem mais nova que ela essa novilha branca aqui deve ter por volta aí de 15 a 16 meses a gente consegue vender facilmente por R$2,400 então a gente vai tentando explicar para vocês de certa forma vem trazendo conteúdo bacana olha aí que novilha boa essa tem um sanguinho de tabapuã uma novilha dessa aqui hoje R$2,400 a R$2,500 tranquilamente a gente está vendendo né então é um gado diversificado que a gente vem trazendo vem trazendo conhecimento para vocês vem trazendo informação bacana a gente vem filmando cada dia mais e mais um gado diferente né a gente mostrou as acas paridas essa semana mostramos semana passada os bezerrão né loro de desmama né a turma que vem buscar no nosso canal a informação vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar se vocês tem alguma dúvida quer receber uma mensagem bacana um vídeo bacana de um gado diferenciado manda para nós aí que a gente vai correr atrás se a gente não der conta de comprar a gente tem vários companheiros aí que cria animais também confinamentos né recria, engorda a gente vai lá busca as informações porque a gente bate um papo legal com a turma a gente tem umas amizades bacanas aqui na nossa cidade então a turma vem trazendo uns conteúdos bacanas e a turma hoje graças a Deus quando a gente chega para fazer um vídeo a turma já sabe que a gente vai falar a verdade já sabe que a gente vai trazer qualidade e informação beleza turma olha aqui ó essa girolandinha aqui ó não vilhota também ó isso aqui já é mercadinho do leite é um giro leiteiro outros dois bezerros que está aqui também ó um bezerrinho menorzinho ó esses dois aqui são machos um bezerrinho desse aqui hoje turma sai aí por volta de mil e oitocentos reais esses dois aqui ó são dois bezerrinhos estão saindo aí por volta de mil e oitocentos reais e vende toda hora viu turma hoje é vou comentar um assunto com vocês aqui às vezes a turma fala assim mas está caro o gado esse gado que você mostrou aí está puxado o preço turma olha aí para vocês verem aqui gado de qualidade um gado de qualidade tem um preço diferenciado mesmo se for um gado mais fraco de raça igual uma girolanda dessa aqui ó um gado mais voltado para gir é diferente o preço isso vocês podem ter certeza mas hoje turma o gado mais barato que tem no mercado hoje vou falar para vocês é o famoso gabiru é o gabiru é um bezerro proveniente de gado holandês né o gabiru é um dos gados mais baratos que tem na região hoje diferente da fêmea quando é fêmea o preço é lá em cima né porque é um gado proveniente de leiteiro e o holandês hoje é um gado que domina nas fazendas leiteiras então a fêmea deles é muito valiosa né uma fêmea de um gabiru hoje uma fêmea cruzadinha holandesa com 12 meses hoje está vendendo aí por volta de 2 mil a 2.400 reais né você pega um bezerro já é diferente um bezerro com 12 meses aí a turma está vendendo a 1.100 no máximo a 1.300 reais então o gado mais barato que tem no mercado hoje se chama gabiru e mesmo assim você não encontra por menos de mil reais é por menos de mil reais só se for aqueles bezerrinhos tomados da mãe ou aqueles bezerrinhos que algumas fazendas ainda faz doação né algumas fazendas ainda doam esse tipo de bezerro quando nasce macho eles doam né mas isso aí também está ficando escasso viu turma porque os fazendeiros estão criando eles no leite ali estão deixando a erar criando uma certa idade e levando para leilão para comercializar também então hoje nada se perde antigamente se achava muito desses bezerros aí para doação né hoje é diferenciado a turma hoje não quer perder nenhum real sequer porque tudo hoje é caro né tudo hoje é difícil de manter graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho bom ainda vem no mercado batendo o ida aí mas não é fácil não não é brincadeira o trem está diferenciado né turma então a gente vem buscar esses trabalhos para vocês para passar essas informações para vocês né a gente vai corrigir o vídeo das vacas parida aí com relação aos hectares por vaca aí né os alqueiros por vaca a gente fala porque eu sei que tem muitas pessoas que buscam informação no nosso canal com relação às vacas também no pasto a gente tem que ver a qualidade do capim né não adianta nada se eu colocar quatro vacas em um alqueiro se o capim também está rapado né geralmente a gente vai ter que dar um complemento então as informações que a gente passa para vocês é informação que a gente vivencia né não é história não é causas que o povo conta e a gente escuta é fatos verídicos né é o que a gente vem vivendo então tá isso aí turma mas esse vídeo chique marcanizado vou ficando por aqui deixar essa imagem linda para vocês aí ó o céuzão diferenciado menino aqui no Goiás batido velho falado aqui é diferenciado mesmo viu mas não é só o nosso estado que é bom não menino nós estamos lá fora em Minas Gerais, Bahia Rio de Janeiro também nós temos seguidores lá no Rio de Janeiro manda um abração para essa turma do Rio de Janeiro para essa turma do Nordeste vamos voltar com salvo aqui deixa seu nome no comentário nós vamos anotar porque nós tinha parado um pouco porque estava na correria não estava conseguindo mandar um salvo para a turma mas nós vamos voltar aí viu vamos voltar e vamos lembrar vocês aí porque vocês que fez nosso canal chegar onde que nós está hoje e nós não pode desfazer das amizades de vocês não não pode desfazer o carinho que vocês tem com a gente não beleza turma? então tchau, obrigado e aperta no vermelho aí para nós